Oi gente, hoje eu estou aqui em um dos ambientes da Piagran e eu estou aqui no escritório onde tudo acontece. É aqui que nós chegamos com o nosso cliente, apresentamos o nosso projeto e selecionamos os materiais, não é Eduardo? Exatamente. Aqui gente, eu trouxe algumas das amostras de pedras. Como que a gente faz? A gente chega aqui com o nosso cliente, o cliente visualiza todo o projeto nessa TV e aqui a gente toma um café, dá risada e escolhemos o material para o nosso projeto. E isso gente, é atendimento exclusivo daqui da Piagran. Como é que a gente faz Eduardo? Se um arquiteto quer trazer o cliente aqui, ele precisa marcar o horário? Não, normalmente nós é bem tranquilo aqui. O cliente geralmente só comunica, o cliente já pode enxergar aqui também, já recepciona, já na sala que a gente já fez a sala, justamente para o arquiteto, o cliente já poder vir aqui toma um cabezinho e escolher o seu material. Exatamente. E outra coisa, o cliente que chega aqui, que não tem arquiteto, como que faz? A gente também, daí justamente a sala também, ela já tem esse aconchego também para a gente poder indicar o seu arquiteto, né? Porque eu não tenho, tá? Porque às vezes o cliente chega aqui, ele não sabe o que vai combinar com o ambiente, né? Não tem um decorado. Não tem isso. Então o que a Piagran faz, gente? Ela trabalha em parceria com os profissionais de arquitetura. Ela indica profissionais também, porque tudo tem que combinar. Projeto não é simplesmente colocar uma pedra lá que não tenha nada a ver com o restante, né? Eles aqui, pessoal, eles executam, tá? Eles são os responsáveis pelas transformações dos nossos projetos. Então, pode chegar aqui, marca um horário para o pessoal, o pessoal vai assessorar vocês, indicando um profissional e o profissional vai fazer o projeto e vocês vão executar. Isso é parceria, gente. Esse serviço aqui é um dos diferenciais, né? Sim. Da Piagran, que veio aí toda remodelada, toda repaginada, uma empresa que está acompanhando o tempo e acompanhando a evolução. Porque isso é tecnologia, né? É o futuro, gente, tá? Nós trabalhamos para pessoas. Então nós temos que ter um atendimento para pessoas. Beijo!